Neste inverno de 2023, a nossa viagem de autocaravana pelo Algarve continuava. Agora a visitar a localidade de Cacela Velha, um dos locais mais belos para nós no nosso Algarve. Aqui se me recorda a memória de António Leite, que foi um dos cavaleiros da Ordem de Cristo, e Alcaide Morde da Vila da Arnilha, Arnilha que era o antigo nome dado à Vila Real de Santo António, onde agora vamos ter a oportunidade de visitar a Capitania. Claro que não vamos entrar no edifício administrativo, vamos ficarmos pelos maravilhosos azulejos expostos nas suas paredes que documentam as fainas de pesca do atu e da sardinha nesta localidade de Vila Real de Santo António e depois na Autocaravana. Viagens e companhias. Para nós é sempre um prazer encontrar aqueles que nos cheguem virtualmente e depois temos a sorte de passar a ser uma amizade física. E desta vez tivemos a visita o Hernani, Adriana e o Joaquim, que nos cheguem no nosso canal YouTube e que deram o prazer de fazer uma visita, desta vez física, não foi só uma visita virtual, à Viagens e Companhias. E não foi só isso, tiveram a amabilidade de nos oferecer aqui uma cópia, uma almofada que é uma cópia de uma peça de arte e estávamos agora precisamente no telemóvel, no Dr. Google, a investigar quem é que pintou e tudo aquilo que está relacionado com esta oferta. O que fica para nós é a intenção, que nós agradecemos muito, fica o nosso coração muito sensibilizado e depois não é só isso, é a possibilidade destas companhias, destas amizades que vamos criando. Para nós isso é o mais importante. Para nós, que temos um canal YouTube onde gostamos de partilhar as nossas aventuras. Uma coisa legal. Quando a gente teve vocês, a gente pensou e dá para vocês presentear para pessoas especiais, daí vocês são especiais para a gente. E depois, todas estas emoções, pegámos nas bicicletas e fomos até Monte Gordo. Este inverno de 2023 tem sido muito frio. Muito frio. À noite, a temperatura, mesmo aqui no Algarve, baixa muito. 2 graus. 2 graus. Chegou a 2 graus à noite. Mas durante o dia fica muito bonito. Nós estamos com este aspecto um bocado encasacado porque viemos nas bicicletas e a deslocação da área faz um pouco de frio. Mas o que é verdade é que dá vontade de parar e tirar imediatamente a roupa e usufruir desta paisagem linda que Monte Gordo nos oferece. Nós até parece mal aqui com estes bolosunhos, não é? E o pessoal aqui atrás de mim, tudo manga curta. Cristina, calma que eles estão fechados, não é? Estão. Estão. Estavas a pensar, eles estão de férias ainda, calma. Especialmente, aqui é tudo assado, tudo grelhado. Tens de esperar mais um bocadinho. Mas não fiquem a pensar que nesta vida de autocaravanista tudo é fácil. Tivemos um furo na roda de trás da bicicleta. Houve procurar uma oficina e que, competentemente, lá se resolveu o problema. Uma câmara de ar nova, 8 euros depois, a bicicleta estava pronta a rolar. Regressámos à autocaravana para o merecido descanso. A dona Cristina ainda aproveitou para tirar umas fotos e... E este dia para os Algares foi agradável. Tem sido agradável. Tem sido agradável. Tentemente porque está calor. De noite faz frio, mas de dia... É. E nós estamos com esta roupa vestida porque estivemos a andar de bicicleta. E porque estamos a dar um passeio... E daqui a bocado vai anoitecer. E daqui a bocado anoitece e está frio. Fica frio, mas é muito agradável. Estivemos na Manta Rota e agora em Vila Real de Santo António. E de manhã fomos dar um passeio de bicicleta até Monte Gordo. Esta tem sido a zona por onde temos andado. Muito agradável. E lembrar que aqui em Vila Real de Santo António temos o bar que vai direto para a Monta, aqui atrás de nós. É verdade, que já usufruímos. Já usufruímos, já fomos a Espanha. Já fomos a Espanha. Comprar um cartão de dados da Vodafone para poder usar a internet. Que fica muito mais barato. Porque em Espanha conseguimos por 30 euros comprar um cartão de dados móveis e de telefone que nos dá 160 gigas durante o mês. 160 gigas de internet por 30 euros da Vodafone. E cá entre nós. Nós aqui perto apanhamos a Espanha, sofruímos. E encostados aqui à fronteira. Como se estivéssemos lá, não é? Como se estivéssemos em Espanha. Se não estávamos a utilidade do roaming. Mas mesmo assim o roaming que eles proporcionam é 30 gigas fora de Espanha. É bastante. Em Portugal não há ninguém que nos ofereça isto. Mas há outra coisa que temos de dizer da nossa estadia. É que ontem fomos ver ali a zona, o Parque Ornitológico. Ah, isso é muito engraçado. Fica de Castro Marim. O sapal de Castro Marim é muito engraçado. Que fica entre Vila Real e Castro Marim. Fomos de bicicleta, fomos por lá dentro. E nós tivemos a oportunidade de ver flamingos, patos reais e outros tipos. Foi muito agradável. E estava muito bonito, muito bonito. Vamos aproveitar este fim de ar tão agradável para dar um passeio pelas ruas de Vila Real de Santo António. Ops, aqui este companheiro leva o gato de uma forma curiosa. A Cristina, sempre interessada no artesanato local, olhava quem é que está um bocado mais complicado. Passeamos pela praça Amarquês de Pombal e visitamos a igreja que foi construída no século XVIII, com parte do projeto Pombalim da reconstrução desta localidade de Vila Real de Santo António, antiga Ardenilha. E ainda houve tempo para algumas compras. Olha lá se o senhor tem amêndoa de casca mola. Boa tarde. Boa tarde. Tem amêndoa? De casca mola? Sim. Sei que é pena. Não há de casca mola, vou gostar. Amêndoa de casca mola não havia, mas sempre podíamos visitar uma loja que nunca deixámos de lado. Tem uns doces regionais. Estão aqui em baixo, olha eles aqui. Um Dom Rodrigo, com o cházinho para logo. Esses do Dom Rodrigo são os queijinhos de amêndoa, que é confio. Então Cristina, vais comprar um Dom Rodrigo e um queijinho de amêndoa? O Dom Rodrigo é para uma pessoa de amêndoa. O Dom Rodrigo, sim, sim. É essa pessoa que passamos à frente. E para acompanhar os doces, não percam o licor de café e ao gordete medronho. E não percam também, quando por aqui vierem, a visita ao antigo mercado e aos banhos públicos. Tudo da época pombalina. Estamos aqui em Vila Real de Santo António com o senhor Baltazar, um homem de alustrelo que trabalhou lá nas minas, felizmente não tinha que trabalhar nos túneis, mas foi presidente do sindicato dos mineiros. Era uma vida muito diferente daquela que nós temos, não é, o senhor Baltazar? Era, mas eu tinha que ir à mina. Também tinha que descer lá aos túneis. Eu tinha que ir à mina. E esse? As barrias não eram feitas sem alinhamentos. Sem alinhamentos, claro. Para fazer o levantamento da topografia, mesmo subterrânea, tinha que descer lá. Claro. E é assim a vida de viagens e companhias, são estes encontros que nos fazem ganhar a vida. Ganhar a vida e ganhar este dia, que tinha sido tão preenchido, agora regressaríamos à autocaravana. E é assim, amanhã, um novo destino, uma nova viagem. Como me dizem nas veiras, nova corrida, nova viagem. É verdade, não podemos ficar parados muito tempo. Estou aqui em Vila Real de Santo António e há algo que me deixa espantado. Estamos, como todos sabem, na fronteira Portugal, Guadiana e Espanha. Ligamos, dentro da nossa autocaravana, a antena terrestre. Não é a antena parabólica. A antena terrestre que apanha os canais digitais disponíveis nesta região. Apanhei quase 30 canais espanhóis. Eu vou dizer 20 e tal, porque estou com medo de ter repetido algum. Mas 20 e muitos canais espanhóis apanhei. Até conseguir apanhar um canal português. Os canais espanhóis, todos com uma qualidade de recepção impecável. Português, como estão a ver, a antena é a mesma. Está sintonizado tudo igual. Mas os 20 e tal canais espanhóis com um sinal impecável. E são 20 e tal em sinal aberto. Portugal, os que nós conhecemos, 4 ou 5. E com uma qualidade de recepção péssima. Há qualquer coisa muito estranho entre a possibilidade como português tem de ver televisão em canal aberto e a possibilidade como espanhol aqui ao lado tem em canal aberto. Como estão a ver, a qualidade da recepção não é nada de jeito no canal português. Passo para o canal espanhol. Aqui está. Um sinal impecável. Sem qualquer interferência. Tudo igual. A antena é a mesma. A sintonia é igual. Tudo igual. De um lado de Portugal, do outro de Espanha. Isto deixa-me pensar que se calhar... Se calhar... Se calhar é melhor ficar a usufruir do belo pôr do sol e amanhã será um novo dia de viagem. Regressávamos à estrada a caminho do norte. Iriamos iniciar mais um regresso a casa. Sempre que abandonamos o algarve fica alguma nostalgia dos dias por aqui passados. São sempre tão agradáveis. Mas a estrada oferecia-nos novas aventuras. Agora iríamos até a localidade de Mértola. E muito mais ficará pela frente. Mas agora o que fica é o fim deste vídeo. Não se esqueçam. Subscreva o nosso canal no YouTube. Vamos continuar a viajar juntos.